Olá, pessoal! Voltamos aqui pra dar sequência ao nosso vídeo, e eu já concluí a minha carreira com meio ponto alto, igual eu expliquei pra vocês na aula anterior. E aqui, ó, pra finalizar, nós vamos fazer um meio ponto alto deitado, ó. Fiz os dois dentro do leque, dou uma laçada, entro aqui na correntinha, fico com três alcinhas e finalizo. Aqui, eu já vou dar sequência antes de eu explicar pra vocês a divisão, ó. Vamos fazer uma corrente, e aqui dentro do leque, vamos colocar um ponto baixo, tá? E vamos trabalhar por mais quatro pontos de base. Então, vamos lá, ó. Um, opa, dois, três, e quatro. E vou parar. Aqui, eu fiz só quatro, porque aqui é uma quina. Aqui, eu tenho um dentro do espaço, fica no total de cinco, e quando a gente voltar nessa lateral, a gente completa mais cinco, porque vamos trabalhar dez pontos baixos. Aqui nos demais, eu fiz uma separação, né? Aqui tem os marcadores, eu quero até mostrar pra vocês. Esses marcadores, né, uma belezinha, olha. Eu comprei eles lá no Armarinho São José, vem vinte e uma unidade, e eles é bem prático, ó, pra colocar. É igual como se fosse um clips. Eu gostei, porque não tem que ficar travando, né? E no Armarinho São José, vem de caso vocês queiram, tá? Então, ó, eu já marquei pra ficar mais fácil a divisão. Nós vamos, eu vou começar a explicar pra vocês essa parte oval. A reta, eu vou deixar pra depois, certo? Aqui, pra poder bater o meu ponto aqui no final certinho, ao invés de trabalhar 14 pontos, porque são 14, né? São dez baixos e quatro de base, que é de intervalo, igual lá no tapete. Aqui, eu tô fazendo a marcação apenas com três pontos, e marco aqui no número um pra iniciar de novo. Treze pontos e marco. Nós vamos ficar com onze bicos nessa parte oval todinha, sem contar a lateral reta. E vamos, então, tá marcando, se você quiser marcar, de treze em treze intervalos. Então, nós vamos fazer pra que vocês possam entender melhor. Trabalhei aqui, ó, os pontos baixos, né? Com o do lequinho ficou cinco, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E aqui, eu pulei. Um, dois, três, quatro. No quinto, aqui, ó, eu faço um ponto baixo, beleza? Aqui, eu pulei quatro pontos de base. A partir da minha marcação, eu já vou trabalhar como se fosse normal. Então, eu tenho um baixo, eu preciso de dez pontinhos baixos. Dois, três. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui, eu pulei quatro de base, porque aqui é a viradinha. Já aqui, nós, nos demais, eu vou pular um, dois, três, tá? Então, vamos lá, cinco correntes. Pulo um, dois, três no quarto. Inicio, novamente, os meus dez pontos baixos. Então, ao invés da gente pular quatro de base aqui, eu tô pulando só três. Por quê? Porque senão, quando chega lá na outra parte, não bate, tá? Isso vai acontecer também se você fazer a tampa menor ou maior. Por isso, antes de trabalhar a sua peça, faça essa contagem. Tem que ser múltiplo de quatorze ou múltiplo de treze. Não bateu, você faz uma diminuiçãozinha. Aquela que eu ensinei pra vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três no quarto. Inicio já meus dez pontinhos baixos. Então, ficou fácil até aqui, né? A gente vai ter no total de onze argolinhas dessa. Que vai formar onze bicos. Só na parte oval. Na reta, a gente não conta ainda. Então, pessoal, pra ficar mais fácil, ó. Eu trabalhei aqui as minhas onze argolas que eu precisava, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês quantas vezes eu pulei quatro pontinhos de base. Aqui no início, eu pulei quatro, ó. Depois, eu pulei três e três. Pulei uma vez de quatro nessa lateral e trabalhei três, ó. E aqui na outra lateral, eu pulei quatro. Não precisa ter uma ordem assim. Ai, quantos eu tenho que trabalhar pra depois pular? Não precisa, porque isso fica bem discreto. Não se nota depois de pronto. Depois, trabalhei três. E o último aqui, eu pulei quatro de base. Então, Vanessa, quantas vezes você pulou quatro pontos de base? Quatro vezes, tá? Uma aqui. Outra aqui. Segunda. Terceira e a quarta aqui no final, tá? Então, vai ser quatro vezes eu pulo quatro pontos de base. Belezinha? Agora, aqui nessa parte reta, ó. Trabalhei aqui um, dois, três, quatro, cinco baixos. Agora, eu tenho que fazer cinco dessa lateral, beleza? Entro dentro do mesmo espaço. Coloco um. Próximo ponto de base. Dois, três, quatro e cinco. Então, cinco pra cá, cinco pra cá, dez pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, eu pulo quatro de base, ó. Um, dois, três, quatro. Entro no quinto. E faço um primeiro ponto baixo. E aqui, eu vou trabalhar dez pontos baixos normal, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou pular. Um, dois, três. Dessa vez, é três, tá? Entro. E vamos, novamente, trabalhar os dez pontos baixos. Nessa lateral quadrada, a gente vai ficar com quatro bicos, tá? Então, vai ser quatro argolinhas. Eu trabalhei ali, ó, uma vez pulando quatro pontos de base. O restante, eu vou pular três. Por quê? Porque eu preciso que bata aqui no final, pro meu trabalho não ficar feio, né? Dois, quatro, seis, oito, dez. Novamente, cinco correntes. Pulo um, dois, três pontinhos de base. No quatro, eu inicio os dez pontos baixos. Vou fazer até o finalzinho aqui, pra me mostrar pra vocês. É um pouco confuso essa parte, sabe? Porque não, esse bico, se a gente não fazer contagem e adaptação, ele não bate. Aqui eu marquei, ó, só pra mim saber. Deixa eu tirar. Ó, dez pontos baixos. Dois, quatro, seis, oito e dez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha. Vou contar, ó. Um, dois, três. Na quarta, eu entro com um ponto baixo. E aqui, eu vou completar aqueles cinco, lembra? Quatro são nos pontos meio baixo. Quatro são no meio pontos altos. E o quinto é aqui dentro do leque. Belezinha? Então, aqui nessa lateral, nós trabalhamos apenas uma vez, pulando quatro de base. O restante foi pulando três de base, pra poder bater. Então, ó, chega aqui, faz um ponto baixíssimo. E vamos iniciar a próxima carreira. Uma corrente, entro no mesmo ponto, um baixo. Dois e três. Aqui vai vir mais três, que vai ser na volta. Feito os três baixos, sem corrente nenhuma, dentro dessa argola, eu vou trabalhar dez pontos altos. Agora, ficou molezinha, tá? Essa adaptação que a gente precisou fazer, é só nessa carreira. Porque agora, nós vamos trabalhar o bico normal, não vai ter mais, é, modificação. Aqui, nós vamos fazer os dez pontos altos. Deixa eu contar aqui. Dois, quatro, seis, oito. Nove. E dez. Trabalhei os dez, eu pulo dois pontos baixos de base, entro no terceiro, e vou trabalhar por seis vezes, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz os seis pontos baixos, sem correntinha nenhuma. Venho na próxima argola, e vou trabalhar, novamente, os dez pontos altos. Então, aqui, não tem segredo. Opa! É a mesma forma do tapete, tá? Eu vou concluir aqui, toda a parte oval do meu trabalho. Dessa forma, ó. Dez altos, seis baixos. Dez altos, seis baixos. Quando chegar aqui nessa viradinha, pra vocês não ficarem confusa, eu volto com vocês. Trabalhado, então, toda a volta, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolinhas. Com dez pontos altos, assim como eu passei pra vocês. Aqui, ó, nessa viradinha, é normal, só que ela é mais, né, viradinha. A gente vai pular um, dois, entra aqui, ó, no terceiro, e vamos trabalhar normal os seis baixos. Mesmo que faça essa viradinha, não vai te atrapalhar, tá? Por seis vezes, ó. Tá vendo? Fica assim. Fez os seis baixos, vem aqui na próxima argola e vai trabalhar os dez normal. Pronto. Vamos ver. Dois, quatro, seis, oito, dez. Fez isso, ó. Dois baixos, entra no terceiro e trabalhe os seis pontos baixos. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente tem feito, tá? Toda a volta do nosso tapete. E quando eu terminar, eu volto aqui com vocês, tá? Olha como que fica essa viradinha, ó. Ela fica assim. Eu poderia colocar um bico desse bem aqui. Só que eu não faço, gente, porque assim, aqui já é quadrado. Se eu coloco mais um bico aqui, é não dar certo pra todas as tampas. Fica bem caído, sabe? Fica sobrando. Por isso que eu procurei deixar essa parte aqui com baixos, pro bico ficar pra cá. E assim, não fica aquela coisa grandona aqui. Prontinho. Chegamos aqui no final. Fiz os dez pontos altos e trabalhei os três baixos. Pulando dois aqui. E agora, eu vou fechar. Ficou três pra cá e três pra cá. Entro aqui, ó. No primeiro e faço um ponto baixíssimo. Nós vamos travar o fio aqui, porque nós vamos trocar de cor. Agora, a gente vai entrar com aquele bege. O barroco Bikescaller é o mesmo que a gente trabalhou esta carreira. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos seis pontos baixos. Nós vamos entrar aqui, ó. Aonde a gente finalizou, a gente vai entrar, né, pro arremate ficar sempre no mesmo lugar, ó. Aqui, ó, no terceiro baixo. Eu já entro e faço o meu primeiro. É o segundo. Porque essa carreira vai ser quatro baixos. Dois desse lado e dois desse. Feito isso, nós vamos trabalhar o ponto alto em relevo. Pego por trás. Vai ser pontos altos duplo, mas o primeiro eu faço normal, ó. Dou uma laçada. Entro aqui, ó, por trás do primeiro ponto alto. Puxo. E finalizo ele. Faço uma corrente. Já os demais, que vai ser sempre o ponto normal no primeiro e no último. Tá? Os demais são duas laçadas, ó. Entra. Passa as duas primeiras, duas segundas. Finaliza. Novamente, ó. Uma corrente. Duas laçadas. Entra. Passa as duas primeiras. Duas segundas. Opa! E agora, finaliza. Vamos fazer, então, essa repetição. Até a gente chegar no nono ponto. Porque o décimo, nós trabalhamos ponto alto normal. E aí Certo. Chegamos aqui, ó, no penúltimo. Nós vamos fazer uma corrente. E vamos trabalhar um ponto alto no último. Em relevo também, pegando por trás. Terminou. Pula um ponto baixo de base. Vem no próximo. E vai trabalhar por quatro vezes. Um, dois, três, e quatro. Sobrou um. Dô uma laçada e já vou iniciar os próximos dez pontos. O primeiro é normal. E o segundo é duas laçadinhas. Ponto alto duplo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha, vai ficar dessa forma aqui, tá? Nós vamos trabalhar, sim, toda a volta da nossa peça. E aqui na parte, ó, de ser a curvinha reta, não tem modificação nenhuma. Pula um de base, trabalhe por uma, duas, três, quatro pontos baixos. Pula o último e vai trabalhar normal até a gente chegar ali. Tá bom? É bem fácil, não tem segredo. Já retorno com vocês. Completada, então, toda a minha volta, ó, trabalhando. Fiz aqui as laterais, olha. Ó, fica dessa forma aqui. Agora, a gente vai finalizar essa carreira, mas ainda vamos continuar com o fio, tá? Aqui eu fiz os dois baixos, que são quatro baixos no total. Vou aqui fazer um ponto baixíssimo pra tá finalizando a carreira. Aí, aqui eu faço uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar argolinhas nos intervalos dos pontos, tá? A partir daqui, sem correntinha nenhuma, que vai ser dois baixos, tá? O outro a gente faz quando finalizar a volta. Eu entro aqui, ó, no primeiro intervalo, faço um baixo, uma, duas, três correntinhas, próximo, uma, duas, três correntinhas, próximo, um baixo. E assim por diante, até a gente trabalhar esse motivo todo, ó. Então, nós ficamos aqui no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas, tá? Terminou ela, vem aqui, ó, sem correntinhas nenhuma. Vem aqui, ó, nos dois pontos baixos do meio, pulando o primeiro e o último, tá? E volta pro próximo motivo, ó, sem corrente nenhuma. Vem no primeiro intervalo, um ponto baixo. E aí, volta a trabalhar as três correntinhas e um baixo dentro de cada intervalo. Ok? Essa carreira é bem simples, né? E bem fácil, só a gente trabalhar por todos os motivos. E chegando aqui, a gente vai arrematar, que a gente vai voltar com o marrom mais escuro, tá? Prontinho, chegamos aqui na parte final da nossa carreira de argolinha. Nós vamos estar finalizando, então, ó. Fiz a última argola, o ponto baixo, e aqui eu preciso acrescentar mais um pra ficar exatamente igual os outros. Faço um ponto baixíssimo, e aqui já podemos arrematar o nosso fio. Agora, nós vamos entrar com o marrom escuro novamente. Esse aqui. Então, vamos lá, ó. Esses baixos que estão de intervalo não serão mais trabalhados. Agora, a gente vai trabalhar sempre nas argolinhas de três correntes. Então, eu já vou entrar aqui, ó, na primeira. E já vou fazer dois baixos. Um e dois. Vou jogar esse fiozinho pra trás. Aqui, eu já vou subir o ponto picô. Três correntes, prende com baixo. Próxima argola. Dois picô. Dois picô, não. Dois baixos, três correntes, um picô. Vamos fazer três picô, tá? Com três correntinhas. Uma, duas, três. Próxima argola, dois baixos. Agora, nós vamos fazer com seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volta, faz o picô normal. Apenas vai ficar com essa parte maior, tá? Próximo intervalo, dois pontos baixos. E vai fazer a repetição dos três picô novamente pra descer aqui essa outra lateral do bico. Mesmo esqueminha do tapete, né? Não tem diferença. A única diferença mesmo, né, gente? Foi ali na divisão dos pontos pra colocar os dez baixos, né? E o quatro ponto de base. No tapete não deu problema, foi certinho. Mas já na tampa, né? Pelo tamanho, já muda. Então, aqui a gente já tem um bico pronto. Vamos para o próximo. Não trabalhamos o baixo, como eu falei pra vocês. Vamos direto aqui na argola. Sem correntinha nenhuma, ó. E já começa. Dois baixos, três pontos, né? Três correntinhas e finaliza com ponto picô. Novamente. Dois baixos, três correntinhas. Finaliza. Você vai fazer três vezes o picô normal. E na quarta, você faz com seis correntes. Depois, três normal e vai pro outro bico. Vamos trabalhar dessa forma toda a volta do nosso tapete. Olha como que ele fica lindão, né? Esse acabamento. E você vai passar toda a volta e vai me encontrar aqui na hora de finalizar. Essa parte reta é a mesma coisa, tá bom, gente? Não tem problema. Só não vamos trabalhar mais as partes de ponto baixo. Apenas nas argolinhas. Ok? Prontinho. Trabalhei toda a volta do meu tapete. Agora, aqui pra finalizar, a gente faz os dois baixos na última argola. Vem aqui aonde iniciamos e fazemos um ponto baixíssimo e travamos o fio. Aqui eu já cortei, tá? Porque agora a gente vai trabalhar a telinha que vai atrás da tampa. Gente, queria falar pra vocês. Pra vocês fazerem ela menor, vocês podem tanto diminuir uma carreira aqui do decore, também pode diminuir uma carreira aqui no marrom, e apenas a restante você continua. Se você achar que é muito bico pra sua tampa, você também pode fazer menos. Que nem na minha volta oval, eu trabalhei 11 bicos. Você pode fazer uma contagem pra que você fique com 10, tá? Eu já fiz tampa com 10, também dá certo. Essa aqui é com 11, por causa do tamanho da minha tampa que eu preciso, tá? Então, aqui tem essas dicas pra vocês. Diminui sempre aqui, ou aqui nessa parte. Porque se você diminui aqui, ó, já muda, né, aqui, porque tem a troca de cores no nosso tapete. Tudo bem? Então, agora a gente vai virar aqui, porque a gente vai trabalhar a telinha que vem aqui atrás. Então, a gente vai virar ela aqui, né, na lateral. Essa aqui é a parte reta, tá? Nós temos esse primeiro bico, nós vamos iniciar aqui, ó, a partir do segundo. Nós vamos com o fio marrom. Fazemos aqui o nozinho tradicional. Aqui, gente, nós temos essa carreira de meio ponto alto que nós trabalhamos. Elas têm, ó, essas alcinhas aqui atrás, ó. São duas alcinhas que ficam aqui atrás, tá vendo? Então, a gente trabalhando, pegando essas duas alcinhas do ponto, a gente tem mais sustentação. Então, vamos lá. Contando aqui, ó, pula esse bico, aqui nós temos os dez baixos, nós vamos aqui, ó, você vai contar, traz pra frente, ó. Um, dois, três. Aqui no terceiro, você já introduz a agulha, tá vendo? E vamos subir aqui a primeira carreira da nossa telinha. Puxa. Vamos subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Próximo pontinho de base, deixa eu clarear aqui a câmera pra vocês enxergar. Aqui no próximo, ó, eu entro e vou trabalhar mais um ponto alto. Aqui de início vai ser sempre dois pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos pular agora, contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Ok? Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, trabalho mais um ponto alto. E assim por diante, tá? Vamos fazer as sete correntinhas. Pular seis pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo, nós fazemos um ponto alto. Vai ficando assim, ó. Dessa forma aqui a telinha. Nós vamos ir diminuindo ela pra dentro. Então, a gente vai fazer essa carreira dessa forma até aonde, ó. Até aqui a outra lateral, que nós temos o bico que a gente não trabalha. E aqui no início do segundo, de lá pra cá, tá? Eu vou concluir a minha e já volto com vocês. Lembrando que, gente, essa distância, você precisa sempre tá adaptando na tampa de vocês. Pode ser que, pra mim, dê certo sete correntinhas. Pra você, precisa ser oito ou até menos, né? Pode ser seis correntinhas de separação, ok? Então, vamos lá concluir essa carreira. Eu já retorno com vocês. Prontinho. Trabalhei aqui, ó. Deixa eu contar pra vocês a quantidade. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis argolinhas, tá? E ela parou exatamente aqui, ó. No comecinho do segundo bico, igual a gente iniciou aqui desse lado, tá? No comecinho, ó, do segundo também. E a gente iniciou com dois pontos, vamos finalizar a carreira também com dois pontos, ó. Fiz o primeiro, agora, o segundo ponto alto. Certo? Vamos subir uma, duas, três correntes, virar o trabalho. E agora, nós vamos fazer o mesmo processo. A diferença que a gente vai... Vamos continuar aqui, ó, com dois pontos, né? E ao invés de sete correntinhas, nós vamos fazer seis. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vem aqui, ó, no ponto alto e faça mais um ponto. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Próximo ponto alto, um pontinho em cima dele. Vamos fazer isso toda a volta. Chegando lá na ponta, você vai repetir esses dois pontos altos. Vai virar o seu trabalho e vai fazer mais uma carreira com seis correntes. Apenas a de sete, a gente fez só uma. Então, nós vamos fazer de seis correntes, uma e depois a segunda, tá? Então, vamos lá fazer essas duas carreiras. Já retorno com vocês passando a diferença. Trabalhada, então, as nossas duas carreiras com seis correntes. Fizemos uma com sete e agora, duas com seis. Nós vamos continuar agora, só que ao invés de seis correntes, nós vamos fazer com cinco, ó. Prendi, subi com três correntes, fiz um ponto alto. Uma, duas, três, quatro e cinco. Aqui no ponto alto, um pontinho pra ele. Uma, duas, três, quatro e cinco. Um ponto alto. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Fizemos uma de sete, duas com seis. Agora, vamos fazer duas com cinco. E depois, mais duas com quatro correntinhas. Tá? E aí, eu volto com vocês. Completado, então. Pessoal, trabalhei, ó. Vou recapitular com vocês. Uma de sete, duas de seis. Duas de cinco. E duas de quatro. Agora, a gente vai trabalhar uma de três, uma de duas e uma de um, tá? Não vai ter de duas em duas mais. Porque agora, a gente vai fechar a telinha. Então, não precisa ter repetição. Fizemos quatro correntes. Agora, a gente vai fazer três. E entra aqui, ó, no próximo. E vai fazendo ponto alto, três correntinhas. Finalizou essa carreira? Você vai voltar com os dois pontos altos, né? Aqui da lateral. E vai fazer somente duas correntinhas. Finalizou. Volta novamente com dois pontos altos na lateral. E vai voltar com apenas uma correntinha. Depois que a gente chegar nessa fase, né, nessa parte de apenas uma correntinha, eu volto com vocês pra gente tá fechando a nossa tampa, tá bom? Prontinho, pessoal. Terminamos aqui, então, com a carreira de apenas uma correntinha, ó. Agora, a gente vai fazer a última aqui dessa parte pra fechar ali. Eu vou finalizar e depois eu vou passar a quantidade certinha pra ninguém se perder, tá? Suba três correntinhas, próximo ponto de base, um ponto alto. E agora, nós não vamos trabalhar correntinha. Tá vendo esses pontos altos? Nós vamos fazer um ponto pra cada um deles. E aonde tem correntinha, vai ficar livre. Não vamos trabalhar nelas e nem vamos fazer correntinha. Só ponto alto, tá vendo? Ponto sobre cada pontinho. Dessa forma aqui, tá? É bem facinho. Chegamos aqui, ó, temos os dois pontos. Vamos fazer um ponto pra cada um, ainda sem correntinha nenhuma. Tem hora que a linha escapa, que é uma beleza. Pronto. Agora, eu vou fazer três correntinhas e vou só parar aqui pra me mostrar pra vocês. Ó, fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Fica assim. Agora, eu preciso fechar. Se vocês notou, aqui essa carreira ficou do avesso. Não tem problema, porque a gente vai colocar uma florzinha aqui, ó. Então, ela cobre esse avesso, tá? Como que eu faço pra unir esses dois lados? É bem fácil. Eu fiz três correntinhas, não fiz? Como se eu fosse voltar a carreira, mas eu não vou subir. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui, ó. Aonde eu fiz três correntinhas, vou fazer um baixo. Pode ser na terceira correntinha aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Então, dou uma laçada na agulha, volto, faço meu ponto alto. E pra finalizar, eu ainda faço um baixíssimo naquele ponto alto, ó. E aperto pra travar o fio. Então, ele ficou unido aqui. Tá vendo? Como se fosse um ponto alto aqui, unindo as duas partes. Essa parte não vai aparecer, tá? Como eu já falei pra vocês. Ela vai sumir, porque ela vai colar uma florzinha aqui em cima. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui nessa parte, pra ficar bem bonitinho e não ter problema. Vamos virar o trabalho assim. Pode ser de ponta cabeça. Aqui é onde a gente vê esse ponto alto. Você entra no mesmo lugar, pra você poder sair com o seu fio. Pega aqui o excesso. Faz um baixíssimo só pra travar. Bom, gente, aqui, ó, nós temos pontos altos, ó. Ponto alto, corrente, ponto alto, corrente. Nós vamos fazer apenas um ponto baixo nesses intervalos, ó. Um baixo. E agora, eu vou trabalhar três correntinhas pra fazer um picô. Próximo intervalo, outro baixo, três correntinhas. Próximo. Tá vendo, ó? Cada ponto desse, eu vou fazer um baixo. Talvez, pra você, pareça que um baixo é pouco. Mas, é bom que vai deixar a nossa capa bem certinha. Então, vai fazer isso, tá? Até chegar no meio da tampa. Cheguei até aqui no meio, quase. Olha como que fica. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Esse fio, eu jogo ele pra cá, que eu faço arremate depois. Tá vendo esse intervalo? Eu entro, faço um baixo pra ele, e volto a trabalhar os pontos picô normal. Eu só quis fazer junto, pra vocês não se perder nessa parte, que às vezes, acho que é diferente, né? Mas, não. Vai passar reto aqui da emenda normal, ó. Vem no próximo, e vai continuar com picô. Talvez, você sinta que tá repuxando, por ter apenas um ponto baixo dentro de cada intervalo. Mas, é suficiente, tá, gente? Porque, se você colocar dois, aí, vai ficar largo. É necessário que fique bem justinho essa parte, pra que não escape da nossa tampa, tá? Então, eu vou concluir até eu chegar aqui, e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei. Olha como que fica. Aqui, ó, eu prendi com ponto baixíssimo. Meu fio tá aqui pra rebate. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha, fica bem feitinha, né? E aqui, ó, a gente vai aplicar uma flor. Todos esses arremates, vocês passem para o lado avesso. Pode ser com agulha de tapeceiro, ou agulha de crochê, ó. Assim como eu gosto de fazer, eu passo. Vou escondendo os fios o máximo que puder, tá? E depois, é só cortar e fazer o arremate com a cola pano. Essa cola aqui, ó, que eu utilizo, tá? Ela é muito boa, ela tem a composição de resina. Sempre que vocês forem procurar uma cola pra fazer aplicação no trabalho, Se vocês olhem lá no rótulo, o meu já tá rasuradinho, já. Mas, se você olhar lá e tiver, é, tipo assim, ó, ingredientes. Resina acrílica. Resina, gente, é um produto que ele fixa bem. Por quê? Quem não sabe, resina feita essas... É porcelana, essas coisas. Então, você imagine. Se a gente utiliza como cola, ela vai fixar bem o trabalho. Então, não economize pra você não ter um trabalho aí que fique soltando, né, Despregando as aplicações. Aqui nessa parte, deixei bastante arremate, né, tudo aqui de um lado só. A gente faz o mesmo procedimento. A gente puxa, esconde o fio. Eu sempre costumo trabalhar em cima do fio, mas aqui eu acho que eu acabei esquecendo. Olha, se você trabalha em cima do fio, não tem necessidade de ficar dando nó. Que nem aqui, ó. Esse eu trabalhei, ó. Eu sempre puxo essas pontinhas pra ficar sempre junto. É mais fácil pro arremate. Essa daqui também. Vou escondendo todas, ó. Aqui eu trabalhei por cima, ó. Fica bem mais fácil pra mim achar, deixando a pontinha. O que que eu faço? Eu só corto o excesso. Venho com a cola. Coloco bem assim, ó. Um pinguinho. Bem na parte onde tá o fio ali, ó. Eu vou e pingo. Tá branquinho. Depois que seca, ela vai ficar transparente. Eu vou fazer todos esses arremates, pessoal. Então, ó. Eu vou deixar aqui na telinha pra vocês, né. Aqui a parte da aplicação. Aqui eu apliquei uma flor. Coloquei borboleta e duas folhinhas aqui. Exatamente como está na foto. Não vou fazer a colagem aqui, porque o vídeo já tá bem longo. E no tapete eu já expliquei pra vocês como colar, né. Sempre utilizar a cola pano da Círculo, ok? E na parte da frente, né, também tem aplicação. Você vai colocar as florzinhas, as folhinhas, os ramos. Exatamente como está aqui na foto também. Vou fazer isso no meu, porque eu tenho que deixar de um dia para o outro secando. E aí, eu volto mostrando pra vocês como que ficou. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários pra mim. Bom, pessoal, assim ficou a nossa capa. Linda, né? Bem delicada. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela ficou na medida de 49,50 centímetros. E na largura ficou 40, 42 centímetros, tá? Eu espero que vocês consigam executar de vocês. Fazer as diminuições corretas e os aumentos também. Aqui na parte de dentro, ó. Ficou bem linda. Aqui com o detalhe. Tá vendo? E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, deixe pra mim aqui no nosso comentário. Que eu estarei respondendo vocês, tá? E se fizer a nossa peça, compartilhe comigo lá nas redes sociais. Então, é isso. Um grande beijo e até a próxima videoaula. E fiquem com Deus. We don't need no reason why Come on, come on, come on Baby, we don't need no reason why Tchau, tchau.